Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro. Uma hora da tarde agora, gente, eu preciso organizar esse quarto de Gigi, porque tem algumas, bastante roupa eu acho dela, que já perdeu, que eu preciso organizar. As que eu comprei agora, vocês viram aí eu lavando, né? Vou organizar também depois que secar. Esse berço aqui, gente, ó, tá cheio de coisa, tá vendo? Isso eu quero tirar daqui, eu quero lavar a... essa trança, né? Porque esse colchão daqui do berço tá ficando lá em cima do tatame, porque às vezes quando ela dorme de dia, né? Ela acaba dormindo ali no colchão do tatame mesmo. Então, não tá usando esse berço aqui. Então, eu vou tirar essas coisas. Vocês viram aí, né? Eu lavei as roupas dela na máquina, mas algumas eu lavei a mão. Só mesmo as que eu comprei e uma que é mais delicadinha. Daqui a pouco acaba de bater, eu vou colocar lá no varal. Hoje, Giovana, amanheceu com febre, gente. Não sei o que tá acontecendo, mas eu acredito que seja do dente. Porque como eu cheguei a falar, né, em outro vlog, tá nascendo mais dois dentes. Então, assim, os quatro de baixo já estão inteiros. Em cima, os dois do centro, né? Os dois superiores centrais estão pela metade, mais ou menos. E os outros dois ao lado estão começando a nascer. Então, eu acredito que seja por isso a febre. Mas eu deite de pirona ela, não segurou dessa vez. Três horas depois eu deite lenol. Agora, em a pouco, eu vou ver como é que tá. E vou intercalar assim, né? Porque só pode ser de seis em seis horas cada um. Então, eu vou intercalar pra ficar de três em três. Tilenol e de pirona, né? Não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com as amigas. Chama mais gente pro canal. Deixa um comentário aqui embaixo. Vou tirar isso aqui pra eu colocar as roupinhas. Isso aqui não tá sujo, tá? Tá manchado de ferro. Ferro que ela tomava mancha. Aqui já tá tudo no lugar. Pode parecer que tá desorganizado, mas não está. Tá organizadíssimo. Tudo no seu devido lugar. Aqui é que eu preciso separar. Gente, eu creio que tudo que tá nessa fileira aqui já perdeu. Vamos ver. Então, gente, separei esses bores aqui. Seis bores e três shortinhos que estão pequenos nela que eu vou guardar. Como vocês sabem, né? Eu guardo as roupinhas que eram... Que não estão mais servindo pra Giovana. Porque se eu engravidar novamente e for outra menina, eu vou usar. Se por um acaso for um menino, aí sim eu vou doar, tá? Ou se eu não tiver mais filho, aí eu vou doar. Agora, essas três pecinhas aqui, gente, eu não vou querer que eles não estão em bom estado. Só que eu também não vou doar, né, gente? Porque mesmo que tenha pessoas precisando, a gente também não vai doar peças que não estejam em bom estado. Né? Também, né? Tem que ser... Ó, pra vocês terem uma ideia. Essa daqui tá muito manchada. Essas manchas daqui não saem. É ameixa, tá? Giovana come com a mão dela. Normalmente, eu deixo ela só de fralda pra comer. Mas no dia que tá frio, assim, não dá pra eu deixar ela pelada pra comer. Então, eu usava sempre, assim, os mesmos bores. Mas, às vezes, tava lavando. Não tem como usar sempre um só. E acabou que de bora e de manga curta só sobraram esses três aqui. E mais o que tá lavando, né? Que eu não sei quantos tem lá. Então, por enquanto, é só isso. Agora vamos pro de manga longa e pras calças. E, gente, ó, eu tirei mais essas roupas aqui, ó. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tirei esses dois bores de manga longa. Esse daqui tá novinho. Eu vou guardar. Esse daqui eu vou jogar fora. Porque ele tá todo manchado. Por conta dela comer e tal. E aí, ó, tá vendo? Tá muito, muito feio, ó. Quando tava frio, não tem como, né? Aí eu botava ela pra comer com esse. Então, eu vou jogar fora. Agora, esses aqui são as calças que não estão mais dando nela. Cinco calças que eu vou guardar também. Essas aqui, essas cinco calcinhas também não estão mais dando nela. Eu vou guardar. E ficou assim. Ainda tem bastante calça. Essas calças aqui, gente, apesar de ainda estarem dando nela, estão próximos de perder. E quando chegar realmente no inverno, nenhuma delas ainda vão estar servindo. Aqui, ó, por exemplo, essa blusa aqui de manga longa tá toda manchada também, ó. De comida, tá vendo? Mas eu ainda tô guardando ela porque ainda cabe em gigi. Então, se fizer frio, na hora de Giovana comer, eu pego essa que já está horrível, né? Pra que ela possa comer. Não vou pegar uma nova. Então, por isso, eu não vou me desfazer ainda. Não vou jogar fora. Aqui foi o que eu separei, gente, dessa terceira gaveta que não tá mais dando. Então, aqui tem um conjuntinho que tem macaquinho. Aqui tem dois casaquinhos. Eu tô percebendo, gente, que depois que eu vim pra Macabu, ó, não sei se dá pra vocês verem que tá manchadinho, ó, amarelado, de guardado. Porque aqui dá muito mofo, muita umidade. Esse conjuntinho aqui dela, ó, eu amo, amo. Eu comprei pra ela quando eu tava grávida, ó. Ele é muito, muito lindo. Tá bem novinho. Já perdeu e ele tá amarelado, ó. Aí aqui tem calça jeans. Aqui tem mais outro casaquinho. Esse aqui, na verdade, eu vou até deixar aqui porque eu quero experimentar nela pra ver se realmente já perdeu, tá? Eu acho que perdeu, mas eu vou deixar aqui que a próxima vez que fizer um friozinho eu experimento pra ver, né? Vai que ainda dá. Aí aqui nessa segunda gaveta, ó, eu coloquei essas três calças que estavam na terceira, ó. Essa calça jeans aqui e mais essas duas. Nessa quarta gaveta é mais assim, ó, lençóis, coelhos, né, panos, toalha de banho. Esses aqui, ela não tem usado mais. Eu acho que eu vou guardar. De repente eu deixo só um pra uma questão de necessidade mesmo. Porque não tá mais usando pra cobrir, né? Ela já tá grandinha. E aqui, gente, que tem essas duas mantas que servem pra ela, naninhas, e essas aqui tão um pouquinho grandes. Eu vou ver se cabe aqui nessa terceira gaveta, ó. E aqui, ó, eu coloquei essas roupas. Essas roupas estavam aqui, ó. Esse lixo aqui é só pra... Só pra colocar as roupas que ainda não dão nela, tá vendo? Tem bastante. Então, pra não correr o risco de perder e eu não ver, eu vou tentar organizar aqui nessa gaveta aqui. Então, foi isso aqui que eu separei, ó. Essas coisas aqui pra guardar pra Gigi. Essas mantas que ela não tá mais usando, ó. Todas essas roupinhas aqui. Essa colcha aqui é da minha mãe que a gente não tá usando. Eu vou devolver a ela a travesseirinha de Gigi. Isso aqui é do bebê conforto que ela não tá mais usando. Então, isso tudo aqui eu vou colocar na mala dela. E aqui, gente, ó, no berço, eu vou tirar agora a trança pra lavar. Isso aqui é de um tapete de atividades que ela não tá usando. Vou colocar lá em cima do guarda-roupa. Essa peça aqui, gente, é a peça que fica aqui atrás na cômoda que até agora o meu esposo não colocou. Vou até botar lá em cima do guarda-roupa. Isso aqui é meu de veterinária. Eu tava dando guarda-roupa. Eu vou arrumar outro lugar fora aqui do quarto dela. E essas aqui são aquelas pecinhas de roupa que estão muito manchadas que eu falei com vocês que não vai servir, né? E aqui ficou assim, ó. A mala já tá lotada de coisa de Gigi. Essas aqui são minhas da gravidez, mas isso aqui é tudo de Gigi. Essas roupas aqui, gente, são dois vestidos que Giovana usou e que usou rapidinho. Tá limpinho. Deixei ali pra ela usar de novo. Gente, eu já acabei de guardar tudo, ó. Tava aqui no berço. Já guardei tudo. Só não lavei a trança ainda porque tá chovendo muito. Tá uma tempestade aqui. Então eu vou encerrar agora. Volto amanhã ainda nesse vídeo pra poder terminar porque eu vou lavar a trança amanhã e quando as roupas que eu coloquei pra lavar hoje secarem eu vou terminar de guardar e aí eu mostro pra vocês como que ficou. Bom dia, gente. Não reparem aqui o meu cabelo tudo pra cima. Hoje é quinta-feira, gente. São sete horas da manhã. Eu comecei a gravar esse vídeo na terça, né? Anteontem. Fiz aí uma parte da organização. Falei que na quarta, né? Ontem eu iria terminar e voltaria pra mostrar pra vocês o resultado, né? Só a gente que eu tinha falado com vocês que Giovana tava com febre. Ela passou a terça-feira inteira com febre desde manhã quando acordou. a febre não passava só que ela tava bem brincando tudo normal mesmo dando trinta e nove de febre. Na quarta-feira ontem ela já acordou caidinha chorando muito tristinha não quis comer ela passou ontem o dia todo sem comer. Nós levamos ela na emergência lá da Unimed em Macaé de manhã chegamos lá era nove e pouca da manhã. Ela passou pela mesma médica que tinha atendido ela quando ela teve Covid e aí a médica examinou ela gente assim muito rápido muito sabe examinou ela bem rápido falou que no exame físico não tinha nada que tava tudo bem mas que por conta dessa febre persistente ela iria pedir exames de sangue e de urina. fizemos os exames de sangue fiquei aguardando sair o resultado colocamos o coletor pra ela fazer o exame de urina e nada da gente conseguir coletar quando finalmente ela fez xixi vazou tudo não passou pelo coletor então eu voltei lá o resultado já tinha saído já tava na hora do almoço aí ela pediu pra passar uma sonda nela pra coletar urina quando nós fomos lá passar a sonda eu já tava até preocupada porque eu sei que dói né não é legal aí uma técnica enfermagem uma senhora já muito maravilhosa ela falou pra outra técnica falou assim não não vamos colocar sonda não porque tinha que ser com a enfermeira e a enfermeira tava numa emergência ia demorar mas aí a técnica falou assim não não vamos não bota sonda não pega ela leva lá no banheiro na banheira tira a roupinha dela coloca outro coletor molha o pezinho dela que geralmente a criança faz xixi então fomos lá fizemos isso e dito e feito gente botou ela lá na banheirinha lavou o pezinho dela ela fez xixi em pezinha e conseguimos coletar a urina nisso a gente teve que esperar mais duas horas pra sair o resultado ia sair três horas da tarde então como era uma hora eu saí fui com meu esposo lá no shopping pra comprar o vestido que tava faltando pra eu poder ir no aniversário compramos até uma vaiana pra Giovana daqui a pouco eu mostro pra vocês e só não deu tempo de comprar o presente vou ter que comprar depois ainda e aí voltamos correndo pra poder pegar o resultado no exame mostrou no exame de sangue mostrou uma infecção só que no exame de urina não deu nada então a gente sabia que não era uma infecção urinária mas tinha uma infecção e aí ela falou que não tinha como saber né de onde vinha essa infecção e prescreveu um antibiótico por sete dias viemos pra casa chegamos aqui já bem de tardinha e Giovana salivando muito esfregando muito a mão na boca tinha vezes que ela enfiava a mão na garganta e provocava vômito né fazer aquela ânsia de vômito mas não chegou a vomitar e nem caldinho cheio de feijão ela conseguia beber gente chorando até pra beber água aí eu fui examinar a garganta dela gente ela está com a garganta completamente inflamada com pus tá uma coisa horrível ou seja realmente a médica não examinou direito porque só de você olhar você vê que tá muito inflamada e ela falou que não tinha nada então é da garganta essa infecção eu entrei em contato pelo whatsapp com o pediatra dela expliquei a situação mandei os exames falei da garganta infamada e aí ele acrescentou também anti-inflamatório pra ela tomar por 3 dias a gente tá dando de 6 em 6 horas e o antibiótico é de 12 em 12 e e é isso gente essa noite foi uma noite muito difícil Giovana acordou algumas vezes com crises de choro gritando assim bem difícil consolar ela fora as horas que a gente tinha que acordar pra poder dar medicação né mas hoje ela já acordou mais esperta acordou um pouquinho melhor esse anti-inflamatório ele também tira dor e febre então acabou que ela não tá mais com febre não está mais precisando tomar de pirona e nem tilenol então é só o antibiótico e o anti-inflamatório agora ela tá ali na frente com o meu esposo um pouquinho pra conseguir fazer as coisas rapidinho aqui mas vim aqui antes explicar essa situação pra vocês daqui a pouco eu vou fazer uma sopinha vou ver se eu faço uma sopinha bato no liquidificador pra ficar bem ralinha pra poder ver se ela come não é legal né gente a gente dá papinha pra beber liquidificar alimento não é legal em situações normais mas no caso dela é por conta da dor de garganta nada está passando então enquanto ela estiver assim eu vou fazer e vou tentar ver se ela come que é melhor do que ela não come nada já tirei da geladeira uma melancia que eu vou cortar pra ver se ela come os pedacinhos também que é mais aguadinha né então vamos ver não consegui terminar a organização pra mostrar pra vocês mas ainda nesse vídeo eu vou mostrar tá que é assim que eu é conseguir ficar tudo mais tranquilo eu vou terminar de organizar e eu mostro pra vocês como ficou e eu vou mostrar o que a gente comprou lá no shopping ó vou fazer agora uma sopinha pra Gigi ó coloquei aqui óleo de coco e cebola aí aqui gente tem carne moída tomate batata doce batata inglesa abóbora cenoura chuchu abobrinha aí eu vou colocar aqui vou colocar cominho também e vou colocar um ovo gente um ovo aqui dentro aí eu vou cozinhar aqui na panela de pressão depois que esfriar eu vou bater no liquidificador pra ficar bem ralinho pra poder dar ela né por conta da garganta que não tá passando nada e ela comeu também é melancia agora de manhã tava bem molinha aí em tudo que ela vai mordendo a melancia vai soltando o caldinho então ela conseguiu comer aí eu vou tentar dar ela essa sopinha e o feijãozinho também é maçã porque ela não comeu ontem então eu vou tentar dar hoje ó o vestido é esse aqui não reparem ali nessa baguncinha que eu tô tentando organizar as roupas dela né que eu tinha lavado coloquei até aqui do lado da sandália que eu vou usar pra vocês verem se vocês acham que combina não é o mesmo tom de rosa mas eu acho que combina aqui era o mesmo tom de rosa gente não tinha o meu tamanho só tinha se fosse pra mandar entregar e não ia chegar a tempo então acabei comprando esse aqui comprei na Renner vou com esse mesmo mesmo não sendo tom exato né mas não tem problema tudo é rosa vou com esse ele é um vestido midi ó tem isso aqui de amarrar embaixo do peito esses botões eles são fake tá ele não abre mas mesmo assim dá pra amamentar ele foi 179,80 aí ele tem um zíper aqui do lado eu gostei bastante achei ele bem bonito e essa aqui foi a Vaiana ó que meu esposo comprou pra Giovana gracinha esse aqui tamanho 20 gente faltou pouquinho foi 40 reais também comprou lá na Renner eu ia esperar ela começar a andar né gente pra usar a Vaiana mas meu esposo não resistiu e já comprou ficou assim minha sopinha esses negocinho assim amarelinho é o ovo tá quando cozinha eu coloquei dois ovos ao invés de um porque eu achei que tinha pouca proteína agora eu vou esperar esfriar pra poder botar no liquidificador e aqui eu coloquei inhame pra cozinhar que eu vou fazer aquele danoninho de inhame pra ela comer à tarde só que dessa vez eu vou fazer com manga no lugar do morango porque não tinha manga não tinha morango terminei de guardar tudo gente então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou só o que eu mexi tá não vou mostrar toda a organização do quarto dela porque tem coisa que continua igual desde quando ela nasceu tá gente Giovana tá lá dormindo com minha mãe então eu vou aproveitar pra fazer isso aqui gente ó ficou essa rodela aqui a de leite porque acabou que Giovana não quis mamar mas pelo menos né ela tirou um cochilinho depois do almoço que ela comeu a papinha um potinho de papinha depois meio pote do feijãozinho amassado e agora quando ela acordou ela comeu meio pote do danoninho de inhame então por isso ela não quis mamar aí eu acabei tendo que tirar meu leite gente ficou um leite não dá nem pra mostrar porque não dá pra ver direito no vídeo mas o meu leite é aquele branquinho bem clarinho meio né parece ralinho né mas quando agora que Giovana tá doente meu leite tá um branco bem denso meio azulado não tá azul né gente claro mas fica meio azulado quando congela dá pra ver depois vocês olham na internet aí diferença de cor do leite quando a criança tá doente pra você ver como é que é então vou mostrar aqui pra vocês rapidinho e eu volto pra falar de outra sintoma que Giovana tá apresentando então gente ó consegui desvaziar tudo aqui tá vazio aqui ó eu separei mais essa esse vestidinho essa calcinha que não tá dando nela pra guardar porque tinha ido lavar né aqui são as coisas de higiene dela que vocês sempre veem essa roupinha que tá aqui nesse cantinho separada que ela usou essa noite e como tá limpinha ela vai usar hoje de novo a noite eu deixo aqui nesse cantinho sempre deixo assim aí aqui nessas roupinhas mais de casa ó eu coloquei aqui né um shortinho os bóris de manga curta que sobraram e os três conjuntinhos novos aí o short tá dentro das blusinhas tá aqui são os bóris de manga curta as calças até aqui na preta são todas essas aqui e mais essas três as calcinhas os panos de boca as meinhas aí aqui nessa outra gaveta ficaram os dois macaquinhos blusinhas dois vestidos uma camisola que ainda é grande pra ela blusa de manga comprida os casaquinhos aqui são todos aqueles shortinhos que eu mostrei pra vocês que ainda estão bem grandes nela os saquinhos de maternidade aqui ó eu coloquei nesse saquinho a boia dela com maior aí aqui meia calça é babadorzinho babador não é e aqui são chapéus nesse outro saquinho aqui são os lençóis é coeiros fraldas de ombro aqui são duas toalhas de banho aqui eu deixei só uma mantinha dessa de cobrir quando sai na rua se precisar as outras eu guardei que eu praticamente já não uso aqui é um vestido assim de festa mais ou menos de um aninho tá aqui nesse espacinho que sobrou aí aqui nessa última gaveta ó eu coloquei os dois cobertores dela que ela usa né quando tá frio e aqui são várias roupas que não servem pra ela ainda isso aqui gente é tudo de dois anos e em diante até pra quatro cinco anos tem roupa aqui nesse cantinho aí aqui eu guardei né os bichinhos de pelúcia que eu não vou colocar prateleira aqui na casa da minha mãe vou deixar pra arrumar bonitinho quando a gente for pra rio pra campos então essas coisas que eu uso é algodão pra botar ali em cima álcool pra limpar as coisinhas dela sol o saquinho pra botar o lixo o papel higiênico eu uso pra colocar essa essência dentro da lixeirinha aqui tem coisa de maternidade que eu acabei inundando negocinho de porta que eu não coloquei aqui né os sabonetes é shampoo condicionador toalha dela tá com água aqui ainda gente aqui que mudou algumas coisas ó aquelas fraldas né de adulto que eu não consegui usar coloquei lá pra trás aqui ó esse pote aqui tá com algumas coisas dela ó que ela não tá usando como chupeta termômetro de banheira essas coisas prendedor de chupeta né aí aqui estão as coisas de estoque de estoque aí aqui gente eu parei o vídeo pra consertar que essa pasta eu tinha esquecido de guardar aqui ficavam as coisas de bibi então eu coloquei aqui as coisas de Giovana esses são exames de gravidez a pasta dela com receitas exames essas coisas nebulizador aparelho de ouvir som do coração do bebê na barriga aparelho de pressão o livro do primeiro ano dela tá tudo aqui e eu passei pra cá pra baixo as coisas de bibi aqui eu deixava o balde com roupa suja dela então eu coloquei as coisas de bibi aqui que fica mais fácil pra mim aí ali são algumas coisas que ela não tá mais usando né as roupinhas de pendurar deixei todas aqui esse cabide tá vazio por causa de um vestido que tá no uso aqui gente eu não sei se vocês viram né eu coloquei esse laço dela aqui talvez vocês não tenham visto que tem o nome dela é um laço grande ela não vai usar agora mas eu deixei aqui pra decorar junto com essas coisinhas de lembrancinha que eu ganhei do aniversário de Helena né priminha de Gigi então aqui tem aqueles lacinhos bem pequenininhos aqui a bolsinha tá vazia aqui são coisas de lápis de cor canetinha essas coisas que ela ganhou do aniversário e essa outra caixinha são os laços dela então aqui a mochila e a mala aí aqui na primeira gaveta ficaram todos os calçados dela agora ficou tudo preenchidinho porque o espaço que sobrou a gente colocou a vaiana né aí aqui que ficavam aqueles documentos ficaram mais roupas que ainda falta bastante pra Giovana poder usar e aqui na última gaveta ficaram cobertores grandes e duas naninhas e tem dois travesseirinhos aqui embaixo também aí já aqui nessa porta eu deixei as caixas das melissas que já era aqui aqui eu deixei as fraldas se ela tá usando a rug supreme care de dia e a pampers comfort sec a noite porque a pampers tá muito difícil de achar e as vezes quando acha tá o dobro até o triplo do preço normal aqui gente tá só esse tapete de atividades aqui só que a trança dela do berço eu já lavei e quando secar eu vou colocar no saco e eu vou guardar nesse espaço aqui caso não caiba eu passo aqui pra cima e passo as fraldas pra baixo tá e aqui então desse lado que ficou o balde com as roupinhas sujas Giovana fala aqui pro pessoal como que o leão faz mostra de novo como é que o leão faz gente ó Giovana começou a apresentar essas lesõezinhas aqui no pé ó no vídeo não dá pra ver tão bem mas dá pra ver né algumas bolheazinhas ó aqui tá cheio de carocinho pela perna dela tá vendo algumas são bolhas um pouco maiores vem cá meu amor chama a mãe pra mostrar vem cá senta aqui aí aqui ó no outro pé também tá cheio ó tá vendo cheio de bolhezinhas tá subindo pela coxa nas mãos gente tem bem pouquinho mas o céu da boca dela também tá bem ferido então gente é Giovana começou a apresentar esses sintomas e eu dei uma pesquisada e vi que provavelmente tá isso é aquela doença mão pé boca que dá em criança é um vírus tá não sei como Giovana pode ter pego porque geralmente é contato né com outra criança tá o adulto também pode dar mas é menos chances né do que de criança e e aí Giovana né tá fazendo tratamento com antibiótico e o anti-inflamatório o médico passou como tá bem ferido o céu da boca gente Giovana tá ficando de boca aberta muito tempo aí fica babando então o médico passou uma pomada pra passar três vezes ao dia no céu da boca onde tá ferido então quando eu passo ela fica um bom tempo bem com a boquinha fechada sem ficar babando só quando o efeito vai passando que começa aí voltando é hoje gente já é sexta-feira tá eu deixei pra gravar hoje pra ver como é que ia ser essa noite essa noite já foi uma noite menos pior do que a noite passada então acho que ela já está começando a melhorar tá comendo né tudo batidinho por enquanto nas feridas da pele gente eu passei o cicastela da mostela que ela já tem que eu usava em uma mordidinha de mosquito né essas coisas então eu percebi que depois que eu passei ontem não tá parece não está evoluindo mais as lesões tá porque de um dia pro outro evoluiu muito rápido aí ontem à tarde eu comecei a usar o cicastela de ontem à tarde pra hoje a gente não tem visto né meu marido até que deu a ideia de passar o cicastela parece que está dando certo onde estão as bolhas maiores que eu estou usando pomada de corticoide que foi a pomada que o médico passou pra usar na sineque a vulvar que ela tem né se você não sabe sobre esse assunto tem vídeo aqui no canal recente sobre isso tá então eu acho que realmente é isso não temos um diagnóstico fechado mas pelo que eu vi realmente é então eu vou encerrar esse vlog por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações Giovana querendo aparecer ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo compartilha com as amigas fala chama mais gente pro canal deixa um comentário aqui embaixo beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau dá tchau filha o papai tá dando tchau pra você aqui atrás né filha tchau 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 tchau